A educação no Brasil tem múltiplos desafios e a NECA sabe disso. Alguns deles associados à tardia universalização do acesso ao ensino fundamental e ainda não universalização da pré-escola e do ensino médio, a baixa aprendizagem e isso se relaciona a questões como a baixa também atratividade da carreira de professor e uma formação de professores completamente deslocada da preparação para uma das mais sofisticadas das profissões. Mas a NECA introduziu nessa discussão um elemento interessante que é o território. Como é que a gente pode pensar a educação com base num território? Quando a gente pensa em ESG, por exemplo, na questão da governança corporativa e da responsabilidade social corporativa, isso ganha especial importância porque às vezes uma empresa quer pensar na área em que ela está localizada. Então, eu queria que a NECA explanasse um pouco mais a questão de territórios e da vulnerabilidade de territórios. Eu, como secretária do Rio, pude lidar, por exemplo, com escolas em áreas conflagradas, em territórios e controlados pelo narcotráfico, pelas milícias e a dificuldade que é aprender e ensinar nessas áreas. Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Nossa, ótimo! Ótima questão da Cláudia, que é um tema meu mesmo, né? Eu tenho trazido a questão do território sempre. Também só contextualizando, né? Para mim ficou muito forte a questão do território, pela minha trajetória na Fundação Tidze Setúbal, que tem 15 anos, a Fundação, mas que atua num território da Zona Leste de São Paulo, numa periferia com altos índices de vulnerabilidade social, né? Então, a gente tem uma atuação lá nesse território, mas também uma atuação de apoio em vários programas do Brasil todo, apoiando via editais e políticas públicas. Então, com foco no desenvolvimento das periferias e o enfrentamento, com o enfrentamento das desigualdades sociais recortadas por raça e gênero, né? Então, é nesse, é desse lugar, né, que eu falo. Então, aí pensar o território, no caso da Fundação Tidze, não é um setor, não é educação, saúde e tal. O nosso, o sujeito principal é o território. E o território, ele tem um olhar sistêmico. Então, a gente trabalha em diferentes setores, com diferentes setores das políticas públicas para atingir o território. Quando a gente está falando aí de educação, mas valeria para outras áreas também, porque o enorme desafio é, no meu entendimento, é realmente o território, né? É pensar como que aquela política que está lá, ou em Brasília, ou no governo dos governos estaduais, ou mesmo no centro da prefeitura, ela pode chegar e ser implementada nos diferentes territórios. E isso, não só o Brasil, obviamente, a Amazônia, que a gente está ouvindo notícias todos os dias, e é completamente diferente a situação de São Paulo, mas dentro da própria cidade de São Paulo, a gente tem enormes diferenças e desigualdades, né? Então, a mesma política, mesmo no, vamos só diminuir o território, fora Brasil, isso vale para Brasil, mas pensar na cidade de São Paulo, né? Aquela política discutida, implementada, a partir da prefeitura, secretaria de educação e tudo, ela vai ter diferentes conotações e diferentes formas de serem implementadas, se ela está no centro de São Paulo, se ela está em Parelheiros, ou se ela está lá em Taim Paulista, no norte, lá no, da leste, dois, entendeu? Que é ali no fundão. Então, se nós não levarmos em conta essas diferenças, a gente vai continuar jogando dinheiro fora e não conseguindo fazer com que essas políticas realmente cheguem até as escolas, até as crianças, até aqueles professores. É um enorme desafio, é um enorme desafio. Então, eu acho que não é se fechar nos territórios diferentes, as zonas ou os bairros, mas é sim levar em conta que, se eu estou atuando ali na Zona Leste, São Miguel Paulista, no Jardim La Pena, que é uma região de alta vulnerabilidade, deveria, idealmente, lá estar. Os melhores professores, com mais tempo de escola para essas crianças, com uma atenção dobrada com essas crianças, com materiais ricos que possam compensar as outras vulnerabilidades que essa criança, essa família vive. Então, eu tenho trazido sempre esse ponto, porque a gente muitas vezes tem políticas políticas otimamente bem desenhadas, políticas boas no papel, mas que eu sempre penso, claro, boas ideias é muito importante, mas se a gente não souber como implementá-las e implementar de acordo com quem, como, qual é, qual que é, aonde que eu estou implementando isso, como é que é, quem são essas crianças, aí a gente volta no Paulo Freire, é total, é voltar no Paulo Freire, falava isso lá atrás, sempre falou isso, né, a leitura do mundo precede a leitura das letras, então, se a gente não está olhando isso, a gente vai ficar fazendo políticas ótimas que não se adequam, porque aquela criança está ali, sei lá, depois da pandemia, no quinto ano, e não foi alfabetizada, então, tudo que for sendo levado para essa criança, aquilo não vai fazendo sentido, porque ela é incapaz de acompanhar, se eu não olhar que ela não foi alfabetizada, que ela não está alfabetizada, ou que ela tem fome, como você falou na primeira pergunta, né, então, como é que eu trago aquela família para a escola também? Então, assim, a gente, a Cláudia colocou, né, ela falou, não, a NECA sabe, mas, assim, não é que a NECA sabe, a gente já criou alguns consensos das áreas prioritárias na educação, e quais as linhas de ação, as iniciativas, a gente sabe que os professores são muito mal formados, que os salários não dão conta, enfim, a gente tem um bom diagnóstico, dos grandes macro direcionamentos da educação. Agora, o nosso desafio é como implementá-los, sabe, e não é de Brasília, que isso, direto de Brasília, que vai cair feito um pacote, não vai adiantar, o pacote pode ser maravilhoso, não vai, não vai ser assim, né. Então, essa é, entre os inúmeros desafios que a gente tem pela frente, este governo especialmente, né, é como você vai, de alguma forma, customizar as políticas, estamos falando de educação, mas eu acho que vale para outras políticas também, sem perder que tenha um guarda-chuva amplo, né, porque senão cada um vai para um lado, não é isso que eu estou falando, mas é você ter este, essa moldura mais ampla, né, e você poder descentralizar com formação, né, isso exige formação, isso exige recursos, para poder que possa ser implementada de acordo com essas realidades. Néca, eu vou lhe dizer uma coisa, eu compreendo e endosso que você não queira ser identificada como empresária, eu diria que a Néca é uma empreendedora social, mas antes disso, mais do que isso, talvez, na acepção do que a palavra significa, e quem está vendo essa entrevista está constatando isso, eu não preciso dizer, é uma professora de mão cheia, com P maiúsculo, né, porque é uma aula ouvi-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL